Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Infelizmente hoje um vídeo triste aí Me deu pau no PC da locadora A fonte Tudo indica que foi a fonte que queimou Era o cu Eu tenho uma fonte genérica aqui Uma fonte de 200W E coloquei, deu vídeo né Então, só que infelizmente o cabeamento dela é muito curto Aí esse cabo aqui que vai ali em cima pra alimentar a placa Ele não Ele não funciona na posição correta Então não pode fechar o gabinete Aí o que é que a gente tem que fazer? Usar um gabinete genérico Vou usar esse É bem pequeno na real Minha mão Quase o tamanho da minha mão o gabinete Tentar usar esse gabinete aqui pra gente retornar as atividades Mas é isso galera Aí galera, parte 2 do vídeo Tive que cortar pra mostrar pra vocês se deu certo ou não Infelizmente foi a fonte mesmo Essa fonte eu gostava muito dela 500W Era o cu Não tá funcionando mais Já liguei o PC Deixa eu só confirmar aqui Graças a Deus O SSD e o HD tá funcionando Que é que tinha muita coisa do meu trabalho aqui Vamos lá, o que é que eu perdi? Eu perdi LED Perdi cooler Perdi o LED da frente Por quê? Essa fonte é genérica Aí sendo genérica Ela só tem dois conectores Daquele SATA de alimentação E o outro não chega A ponto de alimentar A fã ali Por quê? Ficou muito apertado Pessoal Se vocês perceberem Eu tive que fazer uma adaptação De gambiarra A fã tem que ficar deitada lá pra trás Pra esse conector aqui Conectar nela Mas se ela ficar na posição correta Esse fio Preto e amarelo Não chega lá em cima Onde tem um conector Lá em cima Não chega, galera Mas tá funcionando O que importa é a gente trabalhar, né? E vamos tentar Juntar uma grana Pra comprar outra fonte, né? Comprar outra fonte real Pra usar Tudo direitinho Poder adicionar algum HD depois Mas é isso Simbora, né? Pra luta Graças a Deus Eu tenho uma fonte reserva Genérica, né? Mas essa aqui já era Infelizmente Bom, pessoal Tamo junto Deixa aquele like Ajuda bastante Domingão A fim de tarde O rapaz aqui Já tá participando Dos nosso Dos artilheiros aqui Ele já fez Sete gols já E é isso Obrigado pra quem ajuda o canal Tamo junto Tá todo bagunçado aqui Eu ainda vou arrumar E é isso, galera Obrigado aí Tamo junto Quem puder deixar o like Compartilhar Compartilhar não Esse tipo de vídeo Não precisa nem compartilhar Mas deixa o like, galera Pra ajudar a gente Porque Mês que vem A gente bate a meta Do YouTube Aí parte do dinheiro Eu consigo comprar outra fonte Pra OPC Beleza? Tamo junto Até mais É nozes Tchau 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 Tchau